E quando a banca encosta, cipa parece folga O Ibama embaça nas grifes que o bonde porta Terror das quatro rodas, as gostosas se empolgam Ela sai na mão, mas não sai da minha pasta Brisa no brilho da corda, e eu acho da hora Essa loira top se jogando pra uma boca Ela já vem cheirosa, se joga pro maluqueiro Mas o que elas gostam é cheiro do dinheiro Ela já vem cheirosa, se joga pros maluqueiro Mas o que elas gostam é cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é cheiro É mais outro de QRB, papai Opa, capim do meu sonho, é muita melodia, fio Tem que aturar Só lançamento, né? Minha exclusividade é aqui, ó Banque da quebrada Pesado, pesado E quando a banca encosta, se pá parece folga O Ibama embaça nas grifes que o bonde porta Terror das quatro rodas, as gostosas se empolgam Ela sai na mão, mas não sai da minha pasta Brisa no brilho da corda, e eu acho da hora Essa loira top se jogando pro maluqueiro Ela já vem cheirosa, se joga pro maluqueiro Mas o que elas gostam é cheiro do dinheiro Ela já vem cheirosa, se joga pro maluqueiro Mas o que elas gostam é cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é cheiro do dinheiro Mas o que elas gostam é cheiro É mais uma do DJ aí, vem papai Opa, capim do meu sonho, é muita melodia, fio Tem que aturar Opa 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 Opa